O personagem Roston, interpretado por William Snow, a uma adaptação livre do personagem John Roston do romance original à série, explora temas de convivência e sobrevivência em um ambiente hostil, fornecendo uma visão única sobre como os personagens lidam com desafios extremos mundo perdido, influenciam outras produções de ficção científica e aventura, que exploram mundos desconhecidos e criaturas pré-históricas Muitos dos cenários naturais utilizados nas filmagens eram áreas protegidas, o que demonstra o compromisso da produção com a preservação ambiental A série teve uma trama contínua, com personagens enfrentando desafios e ameaças em cada episódio Além de lidar com a busca constante por um meio de retornar ao mundo moderno O mundo perdido se destacou por apresentar um mundo repleto de maravilhas e perigos, combinando elementos de aventura, ficção científica e dramá-série, explorou mitos e lendas de várias culturas, sugerindo que o mundo perdido poderia estar interligado Com diferentes aspectos da história humana embora, a série tem uma base de fãs dedicada Ela também recebeu críticas por suas representações científicas às vezes especulativas O mundo perdido deixou um legado duradouro na televisão, sendo lembrada como uma série que desafiou os limites da narrativa e dos efeitos visuais de sua época A série continua a ser uma referência para fãs de ficção científica e aventura e é considerada um clássico do gênero